Salve galera, salve cowboys, beleza? Lord Brian de volta aqui galera com Red Dead Redemption 2 jogando a nossa série aqui que se chama A Fazenda do John Marston galera. Estamos aqui desfilando e nos apegando aqui, fazendo com que o cavalo se acostume com o John Marston. Esse novo cavalo que a gente adquiriu no episódio passado a um preço muito alto, risco de vida e também galera, muito trabalho aí pra gente conseguir esse cavalo aqui. Não só ele como a fêmea dele, a Helena galera, tá aqui a Helena. Essa égua linda, toda branca galera. E ele é o Glorioso, é o nome dele galera, Glorioso e Helena. Dois cavalos da raça Gipsy Cobb, esse aqui ganhou um prêmio de cavalo mais bonito da região, ele é um premiado galera. Olha só isso, ele tem olho azul, ele é totalmente colorido. E a fêmea dele é linda também, que se chama Helena galera. Está aqui do lado dele e o nosso Aras vai ficando aí com uma matriz maravilhosa aí pra gerar filhotes galera. Agora a gente vai poder produzir filhotes de Gipsy Cobb, cavalos extremamente valiosos. Olha aí galera. Tá aí ó, montamos aqui a Helena também, vamos acostumando aí um pouquinho ela. Boa menina galera, muito valiosa. Aqui tá a Rachel, nosso puro sangue inglês galera. Vamos amarrar a Helena ali. Então tá aí a Helena aí galera, boazinha. Bem mansinha, vocês viram. O Glorioso tá aí lindo demais. E ali galera, nós temos os nossos Kladrubbers, são cinco né. Nós temos o Hope, que é esse branco já adulto. Nós temos a Galadriel galera, que é a cinza, a primeira cinza. A segunda cinza é a Prateada, é filha da Galadriel. O preto é o Shadow. E o branquinho galera, é a Floco de Neve que tá crescendo. Ela já deu mais uma crescida aí. Já tá encorpadinha galera. Já tem um tamanho bacana, mas ainda falta bastante aí pra atingir o tamanho adulto galera. São cavalos aí de raça também, muito valiosos. Agora eles são o segundo cavalos mais valiosos que eu tenho aqui no nosso Aras. Os mais valiosos agora são os Gypsy Cobbs galera. E o John Marston tá se fazendo aí galera, tá ficando aí bem rico. Que é bem rico não, ele tem tudo pra ficar rico. Ele ainda não tem o dinheiro, porque ele tem que reproduzir esses cavalos e vender galera, pro dinheiro entrar. E temos também galera, os outros cavalos todos aí, olha aí ó. Nocotas, Mustang, Apalooza, American Panty Horse. Apalooza a gente só tem um galera, que é a Chita, essa fêmea aqui, ela precisa de um macho. Temos os Panty Horse, temos os Mustangs, temos os Narcotas, os Puro Sangue Inglês, os Standard Breeds Americanos. Temos várias raças de cavalo. No total uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nós temos oito raças diferentes de cavalo sendo criadas aqui no nosso Aras galera. Sendo que a maioria delas a gente já consegue procriar. Por que a Chita tá tão nervosa galera? Tá calmou. Mas galera, tudo isso aí gera também um problema. Bandidos vão começar a crescer o olho aí pro nosso Aras. Nós agora temos cavalos valiosos e a notícia vai se espalhar. Vai virar referência, vai virar um Aras referência aí de criação de Kladrubber, de Gipsicob. Cavalos que valem muito. E aí galera, a gente vai ter que se cuidar aí porque ali naquela floresta vivem os Skinners Brothers. Que são verdadeira barbaridade. E pra lá galera, pro oeste, que é pra onde eu tô olhando, vivem os Del Lobos. Então a gente tem duas gangues diferentes de bandidos morando próximas. Sendo que os Skinners Brothers são vizinhos. Eles moram realmente muito, mas muito perto mesmo. E eles são uma ameaça contínua aqui pro nosso Aras galera. Vamos cuidar um pouco aqui das coisas aqui galera. Vamos tocar aqui um pouco aí a fazenda. E botar água aí pra esse bando de cavalo galera. Não pode faltar água. Tá fazendo 17 graus tá essa região aqui. Porque ela tende a ser mais fria. Mas a gente também tem que lembrar que a gente cria também ovelha e vaca. Não é só cavalo. Então vamos aqui ó, botar água pras ovelhas. Tá aí as ovelhas aí galera. Vamos cuidar delas direitinho aí. Até a porta fechada. Vamos ir cheio o balde galera. Vamos ir cheio o balde galera. Tenta aí água. Galera, eu vou dar na boquinha lá. Dos nossos cavalos lindos ali. Que chegaram. Fizeram uma viagem longa de San Deniso pra cá. Uma viagem bem longa galera. Vamos cuidar deles direitinho aí. Toma aí amigão. Isso. Toma aí. Ópa. Aí água pra você bonitão. E é grande galera. É um cavalo bem grande aqui. Olha só. Coisa linda. Glorioso. Chega o olho dele. É de um azul. Que de longe a gente vê. Brilha. Vamos levar um pouquinho de água aí pra fêmea dele também. Ó. 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 Tá aí menina. Toma aí. Agora galera. Vamos botar água pro resto. Né. Galera. Galera também precisa de água. Depois de um episódio aí tão tenso galera. Quanto o episódio passado. Que a gente teve um tiroteio insano aí. Quanto a criaturas que eu considero até sobrenaturais. Não são humanos. Fecha a porta. Nada como estar de volta a nossa fazenda querida. Tocando a vida aí como ela deve ser. Tranquila. Cuidando aí dos bichos galera. Vamos lá. Mais um balde galera. Ainda tem mais um ponto ali. Que a gente tem que botar água pros cavalos. Ali tem muito cavalo. A gente tem que ter mais de um lugar. Pra. Pra. Pra eles poderem beber. Vamos lá. Vamos lá John Marston. Que a vida é dura. A vida é dura. Então tá aí galera. Então tá aí galera. Todos os nossos cavalos aí. Galera que gosta de cavalo. Gosta de ver. Tem a chance aí de ver. Todos. O apalooza. O apalooza. Tá meio nervosa. Acho que tá. A Abigail tá lá cuidando dos cavalos galera. Escovando. A galera ali cuidando ali. Também ela dá uma ajuda. Mas ela gosta mais é de escovar cavalo galera. Essa parte mais bruta aí é comigo né. O Jack também não consegue ainda pegar muito no pesado. Não aguenta muito peso. Tá aí galera. Completamos aqui essa questão aí da água. E aí amorzinho. Esse aí é o cavalo da Abigail galera. Eu espero que sim. Mas vamos pegar isso rápido. Não quero correr antes de irmos. Vamos lá. Vamos continuar cuidando aí da nossa fazenda galera. Lembrando que a gente também tem vaca. E tem que tá um ambiente limpo aqui. Pra elas poderem gerar leite. Elas tem que tá saudáveis. Então vamos pegar essa forquilha aqui. Vamos limpar aqui o... Esse celeiro galera. Olha aí o tio tá lá. Olha aí a Abigail acabou de entrar. O tio tá aqui. O tio ele ajuda tirando leite das vacas galera. Eu tenho visto ele fazer muito isso. Isso ele faz. Mas acho que é porque ele gosta de leite. Então ele faz porque ele mesmo quer tomar. Então... Porque na verdade ele é um preguiçoso galera. Vamos jogando tudo aí. Aqui a gente tem que tirar esse corposão aqui ó. Já tem uma vaca ali pronta pra ser ordenhada ó. Nós vamos ordenhar essa vaca. Bem melhor. Vamos guardar aqui a forquilha galera. E agora como eu falei. Eu vou ordenhar aquela vaca ali tio. Você ordenhou essa daqui? Vou ordenhar ali ó. Cadê? Cadê? Cadê essa... O que está acontecendo galera? Olha o probleminha aqui. Levanta Mimosa. Mimosa não tá afim. Tá aqui. Levantou a Mimosa. Então vamos lá. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. E tá aí. Um balde de leite galera. Tá ok aqui. Tudo certinho. Tudo limpinho. Vamos sair pela porta. O tio aí. Tô gostando de ver tio. Trabalhando hein. Maravilha. Tá aqui galera. Os Kladrubbers. Esses aí são cavalos muito queridos. Principalmente aí o Hope. Eu adoro o Hope. Mas o Hope é do meu filho Jack. Acabei ficando pra ele. Eles se identificaram bastante. Lembrando galera. Que agora eu tenho o primeiro lugar. E o segundo lugar. O campeão e o vice campeão. Aí do campeonato. Aí dos cavalos mais bonitos da região. Eu tenho. Esse aqui foi o campeão. O glorioso. E o segundo lugar foi o Hope galera. Olha que ele lindão aqui também. Do lado aí. Do filhotinho dele. Filhote dele com a prateada galera. Nasceu a floco de neve. Essa femezinha também linda. Vamos trazer aqui pro lado também. A Helena. E esses são os meus cavalos mais valiosos galera. Valem uma grana preta. E eu tenho que proteger eles. Como eu falei. Eu acho que eu vou até na cidade de Blackwater. Conversar com. Um xerife lá. Pra ver se eles podem. Fazer aí. De vez em quando. Umas patrulhas aqui na região da minha fazenda. Já que a cidade de Blackwater. É responsável por essa área. Isso aqui faz parte do condado aí. Blackwater. E vou lá conversar com o xerife. Ver que tipo de apoio ele pode dar. De repente eu forneço pra ele. Algum tipo de montaria galera. Eu tenho tantos cavalos aí. Já gerando filhotes. Eu posso de repente. Arrumar pra eles. Standard Breed americano. Nocotas. Cavalos bons aí. Pros policiais usarem. E em troca ele. Dar uma cobertura maior. Aqui na minha região galera. Quem sabe aí. Fazer patrulhas mais constantes. Isso é uma ideia que eu tenho. Trocar ideia aí com o xerife. Pra ver se ele me protege. Outra ideia galera. Eu quero convidar o Charlie. Pra vir morar aqui. Você gosta do Charlie. Morar em outro lugar. Ele não tem família mesmo. Ele pode morar aqui. O tio já mora. Aí fica o tio. Charlie. Eu. E o Jack. Que já peguem armas galera. Ainda tem a Abigail. Que é uma mulher valente. Então a gente pode aí. Tentar se virar um pouquinho. No caso de uma tentativa aí. De roubo. De invasão aí. Do terreno. Essas são as nossas novidades de hoje galera. Um episódio aí tranquilinho. Nem sempre a gente tem que ter tiroteio né. A vida não é só tiroteio. Às vezes a vida é só cuidar do nosso dia a dia. Alimentar os animais. É. Trocar ideia aí. Falar dos planos galera. Muito obrigado aí. Por terem assistido. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. A CIDADE NO BRASIL